E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, por quê? Porque eu voltei, né? Voltei aqui pro canal, só que teoricamente não era pra mim estar de boa, né? Porque vocês estão vendo aí no título que eu me dei mal. Mano, eu vou explicar pra vocês aí o que que aconteceu comigo essa semana e o porquê que eu me dei mal. Andou acontecendo algumas coisas na minha vida, sabe mano? Confusão, um rolo louco, sabe galera? Que nos últimos dias eu confesso pra vocês que eu não tenho me sentido muito bem. Nos últimos dias aí eu tenho ficado bastante em casa, assim, no computador, refletindo e procurando assim até ficar mais tranquilo, sabe? Mais junto com a minha mãe, com o meu pai, assim, um negócio mais relax. Por quê, mano? Andou acontecendo muita coisa, sabe? E dessa vez eu realmente me dei mal. Eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje, a gente vai sair aqui pra dar uma volta, porque eu acho que é o melhor jeito que eu consigo, assim, explicar pra vocês o que que aconteceu. Só que dessa vez, realmente, mano, eu me dei mal. Eu vou explicar, vocês vão entender o porquê que eu me dei mal e eu tenho certeza que vocês vão entender meu lado, sabe? Bom, boa pra nós, né? Terça-feira aqui começando. Lembrando, pra quem não tem aqui o boné do canal ainda ou a camiseta, vai no meu site, tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. E também quem é novo, se inscreve aqui no canal, porque tem dois vídeos por dia. Nos últimos dias acabou não saindo dois vídeos por dia, mas essa semana vai sair. Então fica ligado, meio-dia e seis horas da tarde, beleza? Bom, eu vou sair aqui, porque eu sei que vocês estão curiosos pra saber o que é que foi que aconteceu e porquê que eu me dei mal. Né, vocês estão falando, pô, o que que aconteceu com o Mike, mano? O que que aconteceu que ele se deu mal dessa vez e que ele quer falar pra gente aí? Vamos pegar aqui um motorzão da NASA, a CB1000, especial de 12 milhões de inscritos, hein, rapaziada? CB1000. E em 13 vai ter moto nova, hein, mano? Deixa eu ligar aqui, ó, essa moto é muito chique, mano, o botão dela é diferente. Aí, em 13 milhões vai ter outra moto ou um carro. Eu tô meio perdido aqui na votação que rolou dos comentários do vídeo que eu fiz falando se era carro ou moto, porque, mano, ficou bem bagunçado assim, eu acho que eu preciso fazer alguma enquete, uma foto no Insta, alguma coisa. Me ajuda aí, deixa aí nos comentários o que que vocês acham que eu devo fazer pra fazer essa votação. Eu acho que vocês estão preferindo o carro, né, eu também, só que eu não sei se vai dar certo por conta do banco, sabe, do carro. Não sei se vocês me entendem, o banco, mas vamos ver aí, comentei o que vocês acham que eu devo fazer pra fazer essa votação aí, galera, né? Ou melhor, eu tô pensando aqui, ó, vou mudar de ideia. CB1000, você vai ficar aqui, velho. A XJ, coitada da XJ, eu tô andando tão pouco com ela, né? Vamos no XJ, vamos no XJ, não é isso aqui, mano? Que que é isso aqui, meu Deus? Quem colocou isso na minha moto? Bom, rapaziada, já tô até um pouco longe de casa aqui, resolvi começar um pouco mais longe, mas vamos lá, mano. Por que que eu tô falando aí que eu me dei tão mal, né? Bom, vamos recapitular aqui. Nos últimos dias, eu recebi visita aqui em Londrina, né, mano? Uma visita aí que foi a Camis, né, mano? Nossa amiga Camis, prima da Valéria. É uma loirinha muito bonita, né, mano? Muito bonita e gente boa. E ela tava aqui gravando também, tal, comigo. E a galera aí lembra que eu tinha feito um vídeo, um tempo atrás, em que eu conheci uma menina, né? Andando de mini-moto, eu conheci a menina. Eu testei ela com a mini-moto, tá ligado? E, mano, a gente se deu muito bem nessa menina. A gente saiu junto, teve um vídeo até que ela foi e me beijou. E quando foi que a Camila veio, Camila veio pra cá, ela já ficou meio com ciúme assim, tá ligado? Meio de ciúme assim, por conta que, né, que a Camila é bonita e tal, ela tava em casa. E até o momento, mano, eu tinha fitado que ela tava com ciúme, né? Fitado, eu falo aqui no palaná, quando você percebeu. Eu tinha percebido que ela tava com ciúme. Falei, mano, não é possível, tá ligado? É, não é possível, né? Porque a gente deu só um beijinho, não é namora, não é ficante, não oivo, nada, né? Falei, louco, a menina tá com ciúme. Essa menina, será que é aquelas meninas piradas ou não? Desculpa falar assim, se ela tá agindo. Mas eu pensei assim, né? Falei, o louco, mano, tá brava. E o que aconteceu foi o seguinte, a Camila, galera, ela fez um vídeo lá em casa, ela fez um vídeo. Um vídeo que eu tava dormindo, ela foi e me acordou, tá ligado? Ela foi e me acordou. Só que ela me acordou de um jeito diferente, né? Me acordou de um jeito diferente, assim, sabe? Ela me acordou com pouca roupa. E, mano, a loirinha da Minimoto viu esse vídeo? Vocês têm que ver o que que ela me falou, mano. Mano, ela me esclachou, tá ligado? Ela me esclachou. E agora, mano, realmente, deu ruim, deu ruim, tá ligado? Agora eu elimino aí mesmo, acho que todas as expectativas que eu tinha disso dar certo, tá ligado? Entre eu e ela. Porque, mano, a mina me cancelou total, velho. Me cancelou. Ela viu o vídeo, ela ficou muito brava, muito brava. Por isso que eu tô falando pra vocês, mano, que aqui eu me dei mal. Porque, mano, eu achei que tava tudo garantido, né? Eu achei que tava tudo garantido. E eu não posso mostrar pra vocês o que que ela me mandou. Porque ela tava muito brava e ela pediu pra não mostrar. Então, se eu mostrar, eu vou arrumar mais dor de cabeça ainda, né? Vou arrumar mais dor de cabeça ainda. Porque ela tava falando até de tirar os vídeos lá que eu gravei com ela. Ela tava falando até disso. Vocês têm uma noção. Então, resolvi deixar um pouquinho. E aí que eu falo que eu me dei mal mesmo. Porque ela pediu pra me deletar, mano, os vídeos. Eu fiquei triste, mano. Só que eu não deletei, não, mano. Tá lá os vídeos. Vocês querem assistir? Se vocês querem assistir, tá aí. Mas, mano, ela pistolou, velho, por causa da Camila, velho. Ela pistolou e queria até que apagasse os vídeos, mano. Eu falei, é desnecessário, sabe? Desnecessário ter que apagar. E só por causa disso. Só porque... Só porque eu não consegui me iludir. Tô brincando. Mas, né, rapaziada. Vai pedir pra apagar o vídeo assim. Ué, o que que tem, né, mano? O que que tem? Quando a gente foi lá, a gente falou que tava gravando. Ela falou, ok. Agora, do nada. Só porque a Camila veio visitar a gente. Se reclamar, eu vou chamar a Camila pra visitar de novo, ué. Não é verdade? Mano, é tenso, mano. Me dei mal nessa, galera. Me dei mal. Agora eu corro o risco de levar um processo. Né? Eu corro o risco de levar um processo. Porque ela pediu pra deletar e falou desse tipo de coisa, de processo. E eu não duvido nada. Então, mano, pulei, fião. Pulei, 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 pulei. Nós tá sempre aí nos probleminhas, né? Sempre tem um probleminha. Eu fico de cara, mano. De como que esses probleminhas atraem, né? A conversa começou basicamente assim. Eu vou explicar pra vocês não ficarem perdidos. Né? Eu vou explicar pra vocês não ficarem perdidos. Mas a conversa nossa começou basicamente assim. Ela mandou mensagem pro Chão no assunto, tipo, Oi? Tudo bem? Deve tá ótimo, né? Ela falou desse jeito. Falei, nossa, tá pra... Deve tá ótimo. Falei, será, mano? Por que que ela tá falando que deve tá ótimo? Né? Ela falou, olha, tá muito bem mesmo e tal. Mas e aí? Como que você tá? Aí ela falou assim, não. Tá bem, só não deve tá melhor que aí, né? Falei, mano do céu. É treta, velho. É treta. Deve tá bom, só não tá melhor que aí. E foi aí que eu comecei a se ligar, tá ligado? Porque ela mandou esse papo aí, sabe? Quando a Camila tava em casa. E agora? Que foi que ela pegou e veio e falou comigo de novo, sabe? Só que daí agora, mano, foi fim da linha. Agora foi fim da linha. Agora realmente tá pistola. E é esse papo aí que ela falou, mano. Mandou pra PQP e ainda pediu pra deletar os vídeos que ela tinha comigo no canal. Né? Então, a loira da Miri Mota aí. Deus é mais, hein? Eu falo pra vocês, mano. Isso que eu tenho, vocês falam. Mike, namoro. Já pensou, mano? Se eu namoro, chega namorada, termina, manda me tirar os vídeos. Né? Esse bagulho é louco, filho. Esse bagulho é louco. A não ser que... Sei lá. Continua fazendo trollagem. Melhor, né? Continua fazendo trollagem. Pra uma pessoa da trollagem, você trola, nunca mais vê na vida. Agora você vai, mano? Aí a mina aí, ó. Brava comigo aí, mandando deletar vídeo. Brá, 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 brá. Foi brá, 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 brá. Vai deletar vídeo. Você sabe que isso dá processo. O papo foi nesse naipe, meu amigo. Nesse naipão, tá ligado? Aí eu te pergunto. Me dei mal? Sim ou não? O que você ia fazer no meu lugar? Comenta aí. O que você faria? Você, mulher. Você, homem. Que tá aí do outro lado assistindo esse canal insano. Comenta aí. Comenta. Porque eu fico curioso, tá ligado? Eu fico curioso. Porque eu fico me cagando nas calças. Esse que é o pior. Eu fiz de louco. Mas eu fico cagando nas calças. É verdade. Essa é a verdade. Mano, cheio dos nenenzinhos caminhando, velho. As mina tá queimando as galorias aí da quarentena, né, filho? Um monte de munheca manhando, velho. Porque desse jeito dá até pra pegar a Titã em casa. E nós sair aí na captura. Quem sabe nós não faz um teste aí das interesseiras. Né? Naquele naipão. Naquele naipão. Porque, mano, as mina tirou. Tirou a quarentena pra dar uma caminhadinha, hein? Tirou a quarentena pra dar uma caminhadinha aí as mina, hein, velho. A galera. Aqui na minha cidade aqui, tá bem movimentado as coisas, hein? Tá bem movimentado aí. Quarentena. Mas tá movimentado, mano. Quarentena tá tudo movimentado, ó. Não sei na cidade de vocês. Eu só, mano, eu não vejo a hora dessa quarentena acabar. Sabia, galera? Louco pra ir pra um rolêzinho. Doido pra ir num rolêzinho. Né? Fazer uns vídeos na porta balada. Né? Quem tem saudade dos vídeos de porta de balada? Mano, eram os mais loucos. Sextou, bebê. Toda sexta-noite eu saía assim, dava um rolê. Né? Quando a cidade tava mais fraca eu não gravava. Mas quando tava movimentado eu gravava o vídeo. Saudade dessa época, fião. Agora não é daqui. Tomando o bengue da 160. Minimoto perdeu o esqueminha dela. Né? Minimoto perdeu o esqueminha. Minimoto tinha o esqueminha, né? Não tem mais. Já era. Pulou o Minimoto. Ficou sem esqueminha. Que a lãirinha da Minimoto, meu amigo, já era. Deu ruim pra mim. E se eu não for preso, processado. Né? Exonerado. Sei lá o que dá pra ser com ado. Quando o assunto é mulher braba no meio, né, mano? Quando o assunto é mulher braba no meio, você pode colocar tudo com ado. Você tá ferrado, processado, exonerado, aniquilado, chifrado. Você tá tudo, mano. Se a mulher tiver braba, você sempre pulou, né? Bom, fazer o seguinte, mano. Eu vou indo nessa. Mas amanhã eu tô aqui de volta. Seis horas da tarde. Meio dia tem vídeo novo. Não esquece de se inscrever no canal. Vai no meu site aí também. Garante aí um boné, uma camiseta, uma blusa. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, corre lá no meu site. Loja021.com.br Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri